Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Retorno confirmado, a Bel agradece e Palmeiras vai mais forte do que nunca para essa partida importantíssima pela Taça Libertadores. Importantíssima porque se o Palmeiras vencer, praticamente já está classificado para as oitavas de final. O problema, antes de eu falar do retorno, é que o Defensa e Justiça está com o elenco, comissão técnica, todo o ambiente de contaminados por Covid. Esse é um problema muito grave. É ruim pelo time argentino, que não vai poder enfrentar de igual para igual. Balmeiras, claro, nós não temos nada a ver com isso, e por isso a obrigação é de vencer, é de trazer os três pontos na mala. O Defensa e Justiça não vai com mais de 14 jogadores, sendo seis titulares, por conta dessa contaminação que eles tiveram. Eu também tenho uma preocupação muito grande com o nosso elenco, porque nós estamos em uma reta final de torneios, seja do Paulista, seja da primeira fase da Libertadores, vai entrar agora o mata-mata da Copa do Brasil. No início do Brasileirão, não podemos perder mais jogadores por mais surtos. E tendo mais de 20 casos de Covid lá na Argentina, eu temo por um problema maior no retorno do Palmeiras ao Brasil. Falando sobre o retorno, trata-se de Wesley, que voltou a treinar hoje e embarcou para Buenos Aires junto com o resto do elenco, e vai sim reforçar o Palmeiras, pelo menos no banco de reserva. Wesley é extremamente importante para um segundo tempo, até ontem era um titular absoluto e, claro, caiu de rendimento, assim como o Gabriel Menino, como o Patrick de Paula caiu anteriormente e agora recuperou o seu bom futebol. Falamos sobre isso no vídeo passado. Bom retorno para o Wesley e boa sorte para o Palmeiras na Argentina amanhã. Voltamos a falar bastante sobre o Libertadores. Quero falar também que Fábio Carilli concedeu a entrevista para o programa De Placa, da Esporte Interativo, agora TNT Esportes, né? E o André Henning estava conversando com ele e ele falou que gostaria de ter Gustavo Scarpa no time dele lá da Arábia Saudita. Bom, Al-Tihad, que é o time que Fábio Carilli hoje defende, falou que precisaria de um meia armador, aquele meia clássico. Eu pergunto só aqui no Palmeiras, que o Scarpa que está desde 2017 no Palmeiras e nunca foi um meia clássico, né? Cara, tem crescido e aproveitado algumas oportunidades, principalmente agora, atuando de meia esquerda. Mas por falta de adeus, até logo, viu Scarpa? Claro, não estou menosprezando o atleta. Porém, eu acho que fim de ciclos acontecem e ele está dentro desse patamar aí de fim de ciclos, na minha opinião. E já que os árabes querem, dá para fazer um negócio aí sim, viu? Gosto, estou gostando dos últimos jogos do Scarpa, mas acho que com a saída, com a possível saída dele aí, de acordo com o interesse de Fábio Carilli, não tem nada, não tem proposta nenhuma, é só uma suposição, uma especulação. Mas se a gente conseguisse vender Gustavo Scarpa, entraria uma boa grana para que a gente pudesse comprar um outro jogador de um momento melhor que Scarpa. Agora eu quero falar também sobre o Lucas Lima, que mudou tudo, fez harmonização facial, fez estética, nariz, queixo, cabelo. Eu só espero que tenha melhorado também o futebol dele. Mas eu não estou aqui para cornetar, não. Ele que está contundido, retornando aí de lesão, voltou ao treino hoje no Palmeiras, mas não viajou para a Argentina, porque ainda está em recuperação. Pode ser que até volte contra o Santos, não sei, porque ele faz parte desse time B e C do Paulistão. O que me deixou curioso ali, né, foi que ele fez um treino extra. E me lembrou também de uma entrevista que Felipe Melo deu lá no Bem Amigos, falando que o Lucas Lima sempre foi aquele atleta que, apesar de treinar dentro lá da academia, junto aos demais jogadores, que é aquele meio treino, só treina na parte da manhã ou na parte da tarde, quando o Felipe Melo, às vezes, ia passear ali com os filhos no condomínio dele, onde o Lucas Lima mora também, ou morava, não sei, naquela época foi citado pelo Pitbull, ele sempre viu o Lucas Lima treinando na academia. Famosos treinos extras, que pouquíssimos jogadores fazem. E o Lucas Lima voltou a fazer aí esses treinos extras, principalmente agora, que ele está um tempo afastado dos gramados. É isso aí, ele voltou a reconhecer, ninguém mais reconhece ele, está com uma cara diferente. Eu espero que diferente não seja só o visual, mas também o futebol dele, que desde que chegou, não conseguiu demonstrar o seu alto valor pago mensalmente, e a sua fama de craque. Aqui no Palmeiras não teve isso, espero que a partir de agora mude também. Tamo junto, família, um grande abraço, deixe seu like e se inscreva aí. É nóis! Tchau!